Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG. Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí. Galera, hoje vamos fazer um review, vamos fazer um unbox e vamos fazer algumas imagens aí com esse novo lançamento da FIMI, galera. É o Palm 2 Pro, porque tiveram várias melhorias. Uma das maiores melhorias são o sensor, agora um sensor Sony, foi trocado também o microfone, a captação de áudio. Desde a primeira versão o pessoal reclamava, nós vamos fazer um teste aqui para ver se realmente melhorou a captação de áudio. E a câmera agora, que é uma Sony CMOS de 1.2 e ela é Quad Buyer, com a mesma tecnologia do FIMI X8 2022. Na verdade, qual que é a proposta desses aparelhinhos, desses Palm 2, o Osmo Pocket? O Osmo Pocket foi o pioneiro que trouxe para o mercado esses gimbals, que substitui, vamos supor, que substitui um celular e substitui um gimbal desse aqui. Galera, esse aqui é o gimbal que eu usava, ainda uso para algumas filmagens, mas é um gimbal pesadão, e é um gimbal pesado e grande. Então fica complicado ali, com algumas filmagens você estar utilizando esse gimbal, porque ele é pesado e em alguns lugares não dá. E outra coisa pessoal, esses gimbals portátil, eles não são aprovadáveis. Até então, no dia dessa gravação, ele não substitui a sua câmera, que no caso aqui é essa, a InstaGo, ele não substitui, porque a InstaGo, ela é mais para, ela aguenta mais pancada, vamos dizer que ela aguenta mais pancada, assim. Ela pode cair, ela pode, ela não tem um gimbal que possa estragar. Diferente desses, desses filmes Palm ou do Osmo Pocket, que tem um gimbal, né, que se, tipo, se você sentar em cima dele, se você levar um tombo, pode vir a estragar. Então, não substitui as Actions, né, ele vai ajudar em muitas, em algumas ocasiões, conforme o seu uso, pode até substituir uma ActionCam, né, no caso aqui é a Insta2, algumas situações pode substituir. Para você que usa, que gosta de fazer vlog, com certeza vai substituir, né, vai dar para você estar aí com as mãos mais livres, né, e sem aquela punhada de equipamento que a gente sempre tem que carregar quando a gente vai fazer algum vídeo, né. Então vamos lá, pessoal, as principais mudanças, né, que tiveram em relação às outras versões, uma nova câmera, né, agora é uma câmera SEMOZ Sony 1.2. Então, continue no vídeo aí, vamos fazer um unboxing, vamos abrir a caixa e logo em seguida vou fazer algum vídeo aqui na minha região para a gente ver se realmente a qualidade e a captação de áudio foi melhorada no Filme Palm 2 Pro. Então é isso aí, pessoal, continue no vídeo aí, vamos fazer a abertura da caixinha agora. Então, galera, então vamos fazer a abertura, né, como eu falei, aqui nós temos agora um Pro Audio Processador, né, que foi, eles colocaram agora um novo processador, né, o ângulo, pessoal, ela tem, o ângulo de abertura dela é de 128 graus, né, o sensor é um Sony, agora é um sensor Sony de 1.2, 1.6, né, que usa a tecnologia Quad Buyer, a estabilização é de três eixos, assim como os drones, filma 4K até 100 megabytes por segundo, tem a função de seguir, a função de seguir e temos também Wi-Fi e agora a função de Stories, né, a caixinha, é uma caixinha bem bonitinha, né, é uma caixa bem, parece ser bem resistente mesmo, a caixinha, naquele sentido caixa dura, né, então vamos fazer a abertura aqui, galera. Agora, vamos abrir a caixinha, vamos tirar, retirar o plástico, vamos abrir a caixinha aqui, ó, galera, tem aqui um lacre, vamos retirar esse lacrinho, dois lacres, embaixo e em cima, vamos ver o que tem aqui. Bom, galera, aqui nós temos um, uma, aqui já tá tudo aqui dentro, galera, vem, bem legal, vem com a caixinha, né, é fácil, né, é bom pra gente tá carregando, vem com essa caixinha aqui, que é uma caixinha bem, bem bonitinha, né, vamos abrir aqui, e vamos ver o bichinho aqui dentro. Vamos dar uma olhada, cara, ele é bem pesadinho. Aqui da caixinha, vamos ver o que tem dentro dessa caixinha, dentro da caixinha não temos mais nada, vamos tirar aqui a parte de baixo, deixa eu ver, aqui nós temos o, a case, né, pra gente colocar, colocar, né, que fica bem legal aí pra gente tá carregando aí, bem interessante, vamos colocar de lado aqui, vamos ver o gimbal, né, cara, bem ajeitadinho, né, dá pra ele ficar assim, dá pra ele ficar em pé, nós temos o gimbal aqui de, de três eixos, né, que é, ele vai estabilizar em três eixos, né, que é essa estabilização aqui, e essa estabilização, né, e, e aqui, galera, na telinha, não, acho que não vai dar pra ver, mas aqui em cima tá escrita aqui a nova nomenclatura, né, que é, pra identificar aqui, esse é o Pro. Vamos aqui, aqui embaixo nós temos a entrada de USB-C, na parte de baixo nós temos a entrada aqui de USB-C, USB-C, temos aqui um parafuso, né, que a gente pode conectar um tripé, aqui nós temos o, é pra amarrar uma, aqueles cordão, cordões, né, nós temos a entrada de áudio, né, que é o P2, a entrada de P2 aqui, e isso aí, né, vamos ver, vamos ligar ele, vamos ver se ele tá com alguma carga, o manual aqui nós temos em inglês, a linguagem em inglês e chinês, indonésia, deixa eu ver o que mais aqui, vamos colocar em inglês, e aqui tá mostrando que tá sem cartão, né, e mostrando que ele tá aqui em 4K, vamos ver aqui a parte, o gimbal aqui, ele tem uma borracha, né, ele é emborrachado aqui, é, pra não escorregar na mão, aqui nós temos a entrada aqui do cartão, então galera, vamos ligar ele aqui, vamos ver as funções, aqui nós temos as funções 4K, 20 frames, 2.7, 30, 2.7, 1080, 1080, temos várias funções aqui, pra gente escolher, 1080 até 24, 4K, ele vai até 24, de 24 a 30 frames, né, temos a opção aqui da parte de cá, nós temos a configuração do microfone, temos a configuração da cor, né, nós temos a cor natural e o F-Log, aqui nós temos o PicQuad, esse aqui ainda não sei, vamos fazer o teste, HDR e a saída, né, então é isso aí galera, então vamos agora, vamos fazer alguns testes, vamos ver qual é a qualidade da imagem, né, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. azul, então não teve como eu fazer as filmagens aí com um sol claro, com a luz do sol, que certamente com a luz solar pode melhorar muito a qualidade de imagem do gimbal, é um preço muito barato galera, hoje um gimbal desse aqui em torno de mais ou menos 1.300 reais, o DJI está em torno de 3 mil reais, então seja, é menos da metade e vai te quebrar um galhão, porque você não vai precisar de carregar microfone, porque o microfone dele, como eu falei, o microfone dele está bom e você também não vai precisar carregar o gimbal e mais celular e mais aqui a punhada de coisa que você precisa, apenas você vai carregar somente esse aqui, cabe no bolso da sua camisa para você estar saindo aí e fazer belas filmagens, eu andei, eu andei e não editei as imagens, as imagens são originais, as imagens são as imagens que saiu de novo, diretamente do cartão, eu joguei e não fiz tratamento de cor, não fiz tratamento de nada, só peguei e joguei. Outro ponto importante também, galera eu andei normal, andei com uma pessoa leiga, com um aparelhinho desse, com gimbal, então a maioria das pessoas, mesmo esses gimbal mais caros, você tem que andar mais suave, para ele não movimentar muito, e eu não fiz isso, não fiz isso, eu andei como se eu estivesse andando normal mesmo, eu não andei igual o gato, você vai andando assim pé por pé, para movimentar o menos possível, para ver se realmente ele aguenta aí o baque, se ele aguenta realmente as imagens sem tremer. Eu gostei, pode melhorar, pode, mas aí a melhoria pode vir da minha parte, eu posso fazer movimentos mais suaves, para ele melhorar as imagens e tremer bem menos. Bom pessoal, se você gostou desse produto, o link está aí abaixo na descrição, se você não é inscrito no canal também, você já se inscreve, né, porque eu vou trazer mais conteúdo, né, mais conteúdo assim, vou estar utilizando aí no dia a dia, para as filmagens de drone, filmagens no geral, no dia a dia meu, eu vou estar utilizando ele aí, então algumas filmagens que você vai ver daqui para frente, de repente eu vou estar gravando com esse gimbal, né, que é o Palm 2 Pro. Gostei, é um preço justo, é um preço mais barato, né, e é um gimbal aí, para você estar fazendo as filmagens. Foi corrigido, alguns detalhes que tinha na versão 1 e 2, agora a versão 2 Pro está bem melhor, a imagem está boa, eu considero que a imagem ali está tipo a do filme X8 2022, né, porque agora é um sensor Sony, e está legal, está legal, gostei, né. Então é isso aí pessoal, fique com Deus, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau!